A paz do Senhor Jesus! Salmo 104, 33 vai dizer Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor Bendito seja o nome do Senhor entre nós, no nosso meio, na tua vida, na tua casa, na tua família Porque de Deus vem toda a bonança, de Deus vem a vitória, de Deus vem os livramentos Todos os dias nós temos um motivo para glorificar, exaltar e adorar o nome do Senhor Porque estamos vivos, com saúde, com fôlego de vida Então adore ao Senhor, glorifique e exalte Porque o Senhor tem cuidado de você O Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família E eu sei que o Senhor tem cuidado de você Mesmo em meio às lutas, em meio às provas Mas o Senhor Ele é o refrigério, o Senhor Ele dá o escape Porque Deus Ele nos ama com amor sem igual Não porque merecemos, mas porque a misericórdia do Senhor é abundante e infinita Que Ele te abençoe, te livre, te guarde e te proteja Em nome de Jesus, amém Amém Amém